O que é que é que é a vida? O que é que é tudo que cê pensa é meu nome, baby Pablo Vittay Cê perde my eyes, então me mostra se você consegue ser capaz Não perco nada Por um segundo é o fim de amor Meu sol tá pesando na tua cabeça Não é à toa que eu sou a number one Me usa que eu vou te usar Segue no esquema, só vem me tocar Tá dizendo que é meu fã Fica comigo até de manhã Eu tiro minha blusa, o resto cê tira Me vira do abraço de baixo pra cima Tá dizendo que é meu fã Fica comigo até de manhã Segue a minha tática Eu sou tipo máquina Foi dada a largada, cê sabe que eu corro pra você andar Quer ingresso pro meu show Quer saber pra onde eu vou Só falo sem você se comportar Hey yo, what about ya? You thinking about me? I see you from fã Ah 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 Hey yo, what about her? You thinking about her? I see you from fã Ah 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 Não perco nada Oh 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 Por um segundo É o fim de amor Meu sol tá pesando na tua cabeça Não é à toa que eu sou a number one Hum, me usa que eu vou te usar Segue no esquema, só vem me tocar Hum, tá dizendo que é meu fã Hum, fica comigo até de manhã Tira minha blusa O resto se tira Me vira pro verso de baixo pra cima Hum, tá dizendo que é meu fã Hum, fica comigo até de manhã Lembra quando começou? Não tinha nada além de amor Mas não vou mais perder Pra mim nem pra você Number one Number one Number one Ah 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 Hum, tá dizendo que é meu fã Hum, hum, fica comigo até de manhã É claro que é a pra mim Tá dizendo que é meu fã Hum, tá dizendo que é meu fã Hum, tá dizendo que é meu fã